Gente, coloca as imagens pra mim do momento. Quando eu sempre falo no programa, nem todo herói usa capa, correto? Veja, acontece que um motoqueiro viu uma senhora atravessando a linha do BRT e rapidamente correu pra salvá-la. Agora, ó, esse é o momento, ó, ele larga a moto e vai lá e abraça ela. Nós mostramos no início do programa o momento em que ele salvou essa senhora. Ele salta da moto, vai correndo e consegue abraçar a aposentada, tirando ela dos trilhos, evitando que ela fosse esmagada pelo BRT. Agora, vejam só, você que tá em casa, se você tivesse, tivesse que dar uma nota pra esse herói que salvou essa senhora aí da linha do BRT, qual é a nota que você daria para este homem, pra este herói? Deixa eu chamar o meu amigo Dalisson Dutra, que tá na redação. O Dalisson Dutra pode me ajudar a dar uma nota pra esse herói aí. Ô, Dalisson Dutra, que nota que você daria pra esse herói, meu amigo? Bom dia. Marcão, bom dia pra você. Olha, nota mil. Eu assisti essa imagem ontem, até mandei no nosso grupo aqui do Primeiro Impacto e do SBT Notícias, porque eu não consegui imaginar como que o rapaz foi tão rápido, Marcão. A sensibilidade, isso foi um anjo. A verdade é que o anjo desceu e usou o corpo desse rapaz pra salvar a vida dessa idosa, porque ela seria atropelada com toda certeza e iria perder a vida, tá, Marcão?